Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 29 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que fez o recorde quase 300 mil carros, Model 3 e Model Y na China. Esses carros podem apresentar um problema em que liga o piloto automático de forma inesperada e eles aceleram sozinhos, o que não é uma situação muito boa para quem está em volta. A Tesla falou que apesar de ter feito esse recall, o pessoal consegue também instalar o update de segurança pela internet, sem ter que levar o carro de volta, e também comentou que ele vale para carros feitos entre dezembro do ano passado e junho agora desse ano. E enquanto isso nos bastidores do mercado, a Amazon comprou a Wicker, que é uma espécie de concorrente do signo de troca de mensagens com criptografia ponta a ponta. O valor dessa aquisição, pelo menos por enquanto, não foi divulgado e nem vazado, mas ela confirmou que vai começar a oferecer a plataforma Wicker para quem assina já os serviços da AWS. E ainda sobre aquisições, só que falando de Brasil, o Etsy comprou a Elo 7, aquela plataforma de marketplace de produtos artesanais aqui do país. A compra da Elo 7 pela Etsy ficou na casa de 217 milhões de dólares, o que passou da marca, que em reais convertido deu mais de um bilhão de reais. Bom, e ainda aqui sobre o Brasil, o Ministério Público Federal quer saber da Anatel se ela analisou a relação entre a redução da privacidade no WhatsApp e o impacto disso nas operadoras que oferecem o WhatsApp ilimitado. Os nossos amigos do Tecnoblog darem espiada no ofício que foi feito entre o MPF e o CAD também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e comentou que eles querem saber, por exemplo, o que acontece com o pessoal que não aceitar os novos termos. Eles aproveitaram para questionar também por que é só o WhatsApp que é oferecido pelas operadoras e não, por exemplo, o Signal e nem o Telegram. E eu vou comentar por aqui se aparecer informações a respeito disso nos próximos dias. Bom, e já que eu citei o Telegram, deixa eu comentar que ele finalmente está começando a liberar para todo mundo a possibilidade de fazer videochamadas em conjunto, que era uma coisa que tinha pintado, que tinha anunciado na verdade que ia pintar já faz uns meses. Já uma outra coisa que pintou no aplicativo também foi a possibilidade de você compartilhar a tela no seu telefone durante uma chamada, seja de áudio, seja de vídeo e uma outra coisa bem bacana também, que são fundos animados que vão trocando de cor com degradê lá conforme você é recebendo e trocando mensagens. Aí, além disso também, a partir de agora, o Telegram está bem mais eficiente para reduzir os ruídos lá durante as chamadas e caso você queira saber mais sobre tudo isso que pintou, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que por enquanto lançou só no Android, a possibilidade de você dar um play já no conteúdo que você está baixando, ele faz o stream lá, enquanto termina de baixar o conteúdo. Então, se você quiser baixar um episódio de uma série, por exemplo, mas não quiser esperar ele terminar de baixar, você consegue dar play no episódio, ele começa a fazer o stream e depois troca, quando tiver concluído o download do episódio completo. A Netflix comentou que, pelo menos por enquanto, isso é uma coisa que pintou só no aplicativo dela para Android, seja para telefone, seja para tablet e mais para frente, que vai pintar esse recurso também para quem usa o aplicativo no iOS. Bom, a seguir eu vou falar sobre a transmissão que a Samsung fez ontem com a participação dela na Mobile World Congress, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode pelo patrocínio aqui do loop matinal de hoje. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar e cortar bastante os custos aí que você tem com os serviços de nuvem, e aí com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição e também escala para rodar seus projetos aí, de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que podem ser desde um projeto pessoal, um projeto mais simples, até a administração mais pesada e de carga de trabalho. E você que é ouvinte aqui do loop matinal consegue resgatar um crédito de 100 dólares para começar com eles pelo link linode.com barra loop matinal. Uma coisa que é bacana da Linode é que eles têm datacentras distribuídos aí no mundo inteiro e você consegue escolher, sem custo adicional, que vai ficar mais bacana para você, né, mais próximo é do que você precisa. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano, e são pessoas de verdade, né, que vão te atender aí para resolver seu problema, se pintar alguma coisa do jeito bem rápido, né, dependente do pacote que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou então você pode usar também, né, seus 100 dólares de crédito para fazer armazenamento compatível com o S3 da Amazon, administração de Kubernetes e por aí vai, né, tem bastante coisa que você consegue fazer. Se roda no Linux, roda na Linode. Então acessa lá, linode.com barra loop matinal, L-I-N-O-D-E ponto com barra loop matinal. Aí você clica em Create Free Account para conseguir seus 100 dólares de crédito e já começa a usar, né, são 5 dólares por mês lá, começa os planos deles, consegue usar de jeito bacana esses 100 dólares. Então mais uma vez, acessa lá, linode.com barra loop matinal. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né. Ontem a Samsung fez uma live que durou uma meia horinha ali para marcar a participação dela na Mobile World Congress. MWC que está rolando em Barcelona, de jeito aí mais digital do que não, né, ao contrário do que eles queriam. E aí o destaque dessa live da Samsung ficou para os detalhes que ela deu sobre a integração entre o Tizen, aquele sistema que ela estava usando, os relógios inteligentes que ela tem, e o AirOS, o sistema lá que eles falaram, né. O Google falou no mês passado que eles iam juntar as duas coisas. A Samsung falou que a união desses dois sistemas vai deixar os relógios dela mais responsivos, com mais bateria também, e mais precisos lá para os sensores de saúde. E aí, junto disso tudo também, ela falou que os relógios futuros da empresa vão funcionar mais integrados aí com a linha Galaxy, sem abrir mão, né, dos relógios aí que estão em uso hoje em dia, que ela vai dar suporte por 3 anos. A empresa comentou que quando a pessoa instalar um aplicativo, por exemplo, né, no telefone que ela tiver, ela é um telefone Galaxy, ele vai ser instalado também automaticamente direto lá no relógio, e ele vai replicar os ajustes, né, tipo o bloqueio no telefone lá, se a pessoa bloquear o número, bloqueia no relógio também. A Samsung falou até para a frustração, né, do pessoal que estava vendo lá o evento ao vivo, que é num outro evento que ela vai fazer, um evento Unpacked aí no futuro, que ela vai dar os detalhes sobre o que isso vai significar para a próxima geração também dos relógios, mas ainda assim, né, para ver esse evento que ela fez ontem, que tem meia hora de duração, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda que sobre o mundo Android, o jornalista Evan Blazazão mais uns detalhes, né, do que a gente pode esperar aí da próxima geração dos telefones Motorola Edge. O que já tinha vazado dessa linha até agora, é que ela vai ser composta por três variantes, ele tinha comentado já inclusive, né, que uma delas que é o codinome Kyoto, vai se chamar provavelmente Motorola Edge 20 Lite, e vai ser mais simples, né, como o nome indica. Ele tinha comentado, por exemplo, que ele vai ter um processador MediaTek da Immense de 720, uma câmera principal bacana, né, com 108 megapixels e bateria de 5.000 mAh. Aí o que rolou agora foi que ele vazou a lista que ele fala, né, que completa aí especificações dos três aparelhos, ainda mostrou, né, que todos eles, na verdade, vão contar com essa câmera aí de 108 megapixels. Ele comentou que os outros dois aparelhos têm um codinome por enquanto só, que são Berlin e Pestar, e esse aparelho Pestar, por sinal, vai ser o topo de linha, com uma tela de quase 7 polegadas, com 120 Hz de frequência, até 12 GB de RAM, até 256 de espaço e processador Snapdragon 870. Já sobre o aparelho com codinome Berlin, ele falou que vão ser duas variantes mesmo, né, uma para o mercado norte-americano e outra também para o resto do mundo, e deve estar bem próximo, né, ao anúncio oficial aí por parte da Motorola. Bom, e já que eu citei o processador Snapdragon agora há pouco, deixa eu comentar que a Qualcomm anunciou a versão Plus aí do processador Snapdragon 888 e ainda comentou, né, que ele vai chegar ainda em 2021. Ele aumenta o clock para 3 GHz e aumenta em 20% também os processos aí ligados à inteligência artificial e no terceiro trimestre, previsão, né, pelo menos por enquanto aí dos primeiros telefones com o Snapdragon 888 Plus. Bom, e por último aqui sobre o mundo Android, o Google anunciou que vai começar a cortar a comissão da Play Store para 15% para aplicativos de mídia que adotarem, né, compatibilidade com diferentes dispositivos. Então, no caso de aplicativos de vídeo, por exemplo, a comissão vai cair pela metade para quem adotar a compatibilidade com Android TV, com Google TV e também com Google Cast, e aí no caso dos apps de áudio, né, a comissão vai cair também para quem adotar o Google Cast, Android TV e compatibilidade também com Android Auto e com AirOS, aí sim essa comissão vai cair. Eles falaram que estão chamando essa iniciativa da Play Store de Media Experience Program, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela liberou já o primeiro beta do Windows 11. Ele apareceu para quem está inscrito já naquele programa Windows Insider, né, que era dos betas, né, que o pessoal estava usando para o Windows 10. E isso veio no mesmo dia também que a conta do Twitter da Microsoft confirmou que o lançamento do Windows 11 nesse ano vai acontecer só para computadores novos, e no ano que vem, né, que vai ser liberado o update para quem está rodando já o Windows 10. Isso até está em linha, né, com o rumor que tinha pintado aí recentemente que o lançamento oficial do Windows 11 ia acontecer no dia 20 de outubro, então pelo menos parece, né, que isso vai ser parcial sobre computadores novos, é, que já vão ser comprados rodando o Windows 11. Agora, voltando aqui a falar sobre esse beta do Windows 11 e também encerrando o episódio, está mais embolado ainda aquela conversa, né, da compatibilidade lá do sistema. O que rola é que a Microsoft tinha passado uns dias já tentando explicar, né, como é que vai ser o sistema de compatibilidade do Windows 11, e é bem basicamente o seguinte. Ela falou que recomenda só a instalação do Windows 11 para computadores que tem uma coisa no chip lá, chamada TPM, que é o módulo lá que ela começou a lançar em 2017, e é por isso, né, que ela não recomendava a instalação, como eu comentei ontem, de computadores mais antigos, né, mais antigos não, né, mas diante de 2017. Aí, o que a Microsoft fez nesse primeiro beta foi eliminar essa restrição, né, então quem não tiver o TPM no computador ainda assim consegue instalar esse primeiro beta, ela falou que vai ver, né, vai medir aí como é que a coisa se comporta nos computadores para ver como é que vai ser a requisição mínima do sistema durante o lançamento oficial. Nesses últimos, isso claro, né, nesses últimos dias o pessoal tinha achado uma gambiarra já para você conseguir instalar o Windows 11, mesmo sem esse módulo aí que é o TPM, mas isso não importa, pelo menos por enquanto, né, que o primeiro beta não pede isso aí. Então, se você quiser arriscar muito a sorte, faz vários backups, né, mas para arriscar muito a sorte e ver como é que faz para rodar esse primeiro beta, o link está aqui na descrição, mas já se prepara, né, que vida de beta é meio complicada, especialmente na primeira versão. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um produto ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba loop infinito ponto net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!